Música Queridos irmãos, queridas irmãs, obrigado por estarmos aqui compartilhando os ensinamentos Rosa Cruzes e desejamos que as rosas floresçam em Vossa Cruz em nome, obrigado, em nome dos centros de Porto Ferreira e São Pedro que contribuem para que esse trabalho seja possível Estamos então na nossa reunião número 23 o tema Conhecer e Saber, décima quinta parte, a penúltima parte teremos mais um encontro e encerramos esse ciclo Na reunião de hoje, nós vamos falar sobre o eixo Virgem-Peixes Servir e Evoluir Segundo os ensinamentos Rosa Cruzes, não é possível evoluir sem aprender a servir Então o tema central da filosofia Rosa Cruz é o serviço à humanidade Não é fácil entender o que é servir É óbvio que não é ser serviçal nem serviu Mas a gente confunde E para desconfundir, leva tempo Evoluir é conhecer Reger Lembra na reunião passada daquele caldo quântico daquela sopa anímica Regir E dinamizar a si mesmo Você tem que ser uma entidade dinâmica prestativa à vontade de Deus Um servo na vinha do Senhor Esse é o objetivo Servir na vinha do Senhor O que que diz o nosso querido amigo Nietzsche? Libra ascendente escorpião Gênio absoluto Que desencarnou no ano de 1900 Nunca é alto o preço A se pagar pelo privilégio De pertencer a si mesmo Olha a questão que ele coloca As pessoas não conseguem Pertencer a si mesmo Elas estão esquizofrênicas Divididas com o mundo Com as pessoas Tentando agradar os outros Que nojo Nietzsche nunca se preocupou Em agradar ninguém Por isso que ele odiava A hipocrisia E o mundo ocidental Inclusive A forma como o mundo ocidental Degenerou o cristianismo Deixava ele muito nervoso Bem-aventurados os convidados Para a ceia do Senhor Vocês tentem fazer uma imagem mental Do que é estar numa mesa Compartilhando O pão E a uva Com o mestre Com o Cristo Que é pura luz E puro amor Tente imaginar Que experiência Sobrenatural é essa No zodíaco Nós temos dois signos mutáveis Governados por Júpiter O signo mutável Do elemento fogo Sagitário E o signo mutável Do elemento água Peixe Eles não se comunicar Eles não se harmonizam Eles não se harmonizam naturalmente O aspecto que fazem entre si Quando há planetas É de quadratura É o mesmo problema Que existe entre gêmeos e virgem Ambos são regidos por Mercúrio, mas planetas nesses signos fazem normalmente quadratura entre si. É difícil conseguir gêmeos se organizar com o Virgem dentro de nós. Ninguém está falando assim, você se dá bem com o Virgem, não. Isso é coisa de novela, não é? Nós estamos falando de astrologia séria. Tudo o que nós falamos diz respeito à nossa interioridade. Os problemas não estão lá fora. Ponha isso na sua cabeça. Todos os problemas estão dentro de você. Lá fora só é projeção do que está dentro. Até a psicologia fala isso. Então Júpiter, no seu melhor, é a presença e obra da graça. É quando a sua vida é o tempo todo agraciada. E o Anônimo, que escreveu os 22 meditações sobre os 22 arcanos do Tarot, dizem que a vida é dom, é graça e é missão. E é através de Júpiter que nós entendemos isso. O pão da vida é o pão da vida que alimenta quem tem fome de verdade e justiça. Você vai sentir essa fome. Quem está contente com este mundo não sente esta fome, que é o burguês. Até o burguês esotérico. Aquele que busca a espiritualidade só por curiosidade ou para garantir a vida boa depois da morte. Ele quer depois da morte também morar num condomínio fechado. Esse daí não tem jeito. Esse não busca a verdadeira espiritualidade que exige sacrifício. Principalmente sacrifício de si mesmo. Central de orientação e comando do Espírito, pela filosofia Rosa Cruz, é o foro íntimo. As decisões mais importantes da minha existência eu tomo aqui. O veredito é no meu interior, na minha vida interior, no centro da consciência, no meu Cristo interno. Ou no altar do amor. O veredito estipulado pelo Tribunal Interno da Consciência. Consciência, na filosofia Rosa Cruz, tem uma importância enorme. É um atributo da alma. Na filosofia Rosa Cruz, a alma é tripartida. Alma consciente, alma intelectual e alma emocional. Nós temos que trabalhar simultaneamente esses três atributos da alma. Em Deus tenho a vida. Nele, vivo. Sem ele, eu não existiria, nem seria. Meu ser não existiria. Eu me movimento. Então, por exemplo, Quem tem ascendente sagitário mal resolvido. Olha que louco isso. Meditem sobre isso. As pessoas que têm ascendente sagitário E são ingratas à vida. Por alguma razão desdenham a existência. Não levam a sério. Desperdiçam energia. Jogam, bebem, comem carne. Só querem saber de viajar. O que vai acontecer com essas pessoas que não sabem se movimentar na atmosfera da graça? Ficam paralíticas. Tem uma quantidade gigantesca de pessoas de ascendente sagitário que se tornam paralísticas. Porque buscam, andam em busca de satisfação pessoal. Usam o movimento de forma egóica. A parte animal do ascendente sagitário, do centauro, é terrível. São pessoas que aderem à terra, à sexualidade, aos prazeres carnais de uma forma incomum. Superam todos os outros signos. Ser ascendente sagitário é muito perigoso. É isso, anjo bom? Sim. Claro. Claro. É um desafio, né? Nele vivo, me movimento. Ou seja, se eu não agradeço esse movimento, ele é retirado. E me transformo o tempo todo para reencontrá-lo e realizar o meu ser. Quando eu realizo o meu ser, quando eu encontro o meu Criador face a face. E agradeço tudo o que ele me proporcionou. E devolvo para ele a vida que ele me ofertou. Vontade de servir, leão virgem. Carta número 11, arcana número 11. A força. A força é a síntese do signo de leão e do signo de virgem. Leão, virgem. Sol, mercúrio. O leão de Judá, a virgem santa. A casta que teve a dignidade de gerar dentro de si o Salvador. No ventre da virgem, o Criador oferta o filho amado. Imagina um ser humano que recebe a informação de um anjo. Não sei se o anjo bom estava lá na época. que ela vai gerar o filho de Deus. Tente imaginar receber essa notícia. O que é isso? Então, na carta, a força, no arcano, a força, nós temos a pureza domesticando a animalidade. A força é o refinamento e calibração da natureza bruta. Requer paciência, método e dedicação. Só quem é mãe ou tem espírito materno forte sabe do que nós estamos falando. O homem nunca vai entender. Num corpo masculino, nós nunca vamos entender o que é isso. É um grau de sacrifício para nós inimaginável. A força do pensamento amansa e domestica a força animal e a brutalhada. Pensamento. Porque virgem é um signo mercurial. As coisas começam aqui. Sem o desenvolvimento intelectual, nós não amansamos os nossos desejos. Vou repetir. Sem o desenvolvimento da lógica superior, nós não amansamos a fera que mora dentro de nós. A nossa natureza inferior. A força do pensamento concentrado, puro e veraz, puro e verdadeiro, que expulsa as trevas da dúvida e do medo. Dúvida e medo são venenos da alma. Envenenam a psique e o pensamento. Faz com que a pessoa titubeie, descalibre, perambule. A força, o coração ardente do leão, encontra a mão suave e dóceis, servas da vontade do Senhor. Ela mesmo, no Evangelho, se coloca como humilde e serva do Senhor. No décimo primeiro arcano, as forças que sustentam o universo asseguram a perpetuação da vida no coração leão da criação. A palavra criação também é uma palavra associada ao signo de leão. Leão é o poder criador. A Virgem Santa é a expressão da força máxima que emerge da esperança, da graça e do amor. É uma síntese. Esperança, graça e amor. Doar-se em amoroso sacrifício. Esse é o ponto. É para onde o verdadeiro cristão caminha. Ele se doa completamente e recebe todo tipo de ingratidão e violência. Sem reclamar, sem ofender, sem vociferar, sem procrastinar, sem adiar. Então, essa subida no Zodíaco é maravilhosa, né? Leão, Virgem e Libra. O diálogo entre o Sol, Mercúrio e Vênus. Essa ascensão para a região superior do tema natal. O desejo de servir, Virgem e de compartilhar, Libra. O desejo, Leão. Então, Maria é a serva do Senhor. Ela é o maior exemplo de serviço abnegado. em nenhum momento, mesmo perante a crucificação do seu Filho amado, ela vacilou. Ela manteve uma inteireza diante da sua missão inimaginável. A santa vontade nós temos que santificar a vontade e o anônimo explica isso maravilhosamente bem. Como santificar a vontade. Carta à força. Vamos ver a árvore sefirótica. Mas vamos perguntar para o anjo bom. Bom, explica para a gente é possível a gente pegar a nossa vontade que é tão mesquinha, tão egoísta e torná-la santa. Explica, dá para fazer isso? Dá, claro. Claro, e lugar nenhum melhor do que a aula do módulo de saber e conhecimento. Que é o que você está propondo. Porque no entendimento da composição da qualidade do nosso saber é que a vontade vai se santificar como a cereja do bolo. Então, no primeiro momento, a gente tem o desenvolvimento do discernimento, onde o método científico tem esse papel fundamental de nos ajudar a compor, discernir, ordenar os nossos sentidos. Quando a gente escapar da limitação dessa realidade, a gente passa para uma outra esfera, uma esfera transcendente, aonde, como Oswaldo falou bem, é indispensável o conhecimento da astrologia. E quando eu conheço a astrologia, eu aprendo a respeito de uma tela a partir de onde o tecido manifesto se relaciona com forças que estão além da manifestação. então eu tenho a possibilidade de compreender o plano, eu estou conhecendo, eu estou sabendo, mas já num outro nível onde a ciência não se aventura e num terceiro nível eu preciso vencer algo que é praticamente invencível, que são as estruturas de idolatria, inclusive a própria astrologia. Quando eu perceber que a astrologia em si como uma estrutura que dita a verdade ou de como as coisas vão ser, o próprio plano é um sistema que me coloca à beira do risco da idolatria e nessa idolatria eu entendo que tudo pode estar escrito e eu tenho a habilidade de ler e conhecer o plano, quando eu vencer a possibilidade desse inimigo invencível, essa idolatria, então eu posso ser convidado à ceia do Senhor. bem-aventurados aos convidados à ceia do Senhor. Então na medida em que eu venço a certeza e a prepotência do entendimento de que eu sei como as coisas são, na medida em que eu venço o desafio de apontar algo que me incomoda mas que tem o seu porquê de ser e me acho pretencioso ao ponto de dizer aquele povo errado, aquela pessoa está certa, aquela pessoa é pecadora, então eu estou me soltando dos meus pressupostos e eu estou favorecendo a libertação do meu ser da idolatria do conhecimento. Esse é um passo complexo. Nesse momento naturalmente a nossa vontade passa por um processo antigravitacional e da mesma forma como chega um convite na sua casa você é convidado a uma ceia onde você banqueteia a ceia do Senhor. Então não quer dizer que você se torne indiferente mas o entendimento que Maria oportuniza enquanto ser serva na paz em que ela realizou se torna o nosso entendimento. Então a força deixa de ser o exercício de uma intelectualidade plena de poder e de conhecimento e de títulos que diz como as coisas são e passa a ser um atributo de entendimento de sabedoria. Então eu me torno um co-criador. Esse é um terceiro nível de saber e de conhecimento. É quando a minha vontade se alinha a um princípio superior de vontade. É quando eu entendo que essa vontade pode operar inclusive milagres nesse plano. Milagres que as pessoas geralmente querem provas mais milagres que eventualmente na grande maioria das vezes são absolutamente invisíveis e silenciosos. E só aquele que banqueteia na forma de bem-aventurado pode percebê-los eventualmente. Um olhar. Valeu, Anjo. Contribuição de ouro. Então a árvore sefirótica na verdade é uma forma de representar o nosso corpo. A Niki de Sosanelli na sua obra Simbolismo do Corpo Humano explora em micro detalhes essa árvore. Essa obra Simbolismo do Corpo Humano é obrigatória. É um livro a ser estudado não é para ser lido. Inclusive ele permite uma iniciação na língua hebraica. Maravilhosa a língua hebraica. Complexa. Então na árvore sefirótica nós temos a coluna central que vai desde a terra que é o reino onde nós vivemos passando pela lua pelo sol por Plutão que é a regeneração até a libertação o coroamento que é o urano. O coroamento da nossa existência é a libertação. E Cristo deixou uma oração fabulosa para praticarmos diariamente o exercício da libertação que é o Pai Nosso chamado também a oração do Senhor. E urano o pai a glândula no cérebro que está dentro de nós. O pai o reino de Deus está dentro de nós. É urano. Pai Nosso criador do céu e da terra agora a limpeza a purificação a santificação santificado e louvado seja seu nome que na literatura Rosa Cruz se traduz na rosa branca é onde o aspirante desenvolve a palavra pura e criadora a palavra santa capaz de curar todo o enfermo a panaceia universal é o verbo que cada um de nós será um dia capaz de pronunciar o verbo diretamente conectado com o verbo criador seja feita a vossa vontade o sol o leão ele entrega a vontade pessoal para Deus a lua que seja consumado entre nós seres humanos o grande útero da humanidade onde está sendo gestado o espírito libertador seja consumado entre nós o vosso reino o reino de Deus instituído na terra no reino da humanidade essa é uma oração que no livro conceito rosa cruz do cosmos Max Heindel explica que liga todos os mundos os espirituais com os mundos manifestos impressionante é uma oração para o espírito para a alma e para o corpo alguma pergunta não é uma pergunta é uma colocação seja feito eis a serva do senhor que seja feita segundo a tua palavra foi a resposta que Maria deu ao anjo Gabriel e a gente tem que pensar um pouco sobre o conceito disso ela tinha 16 anos e ela não teve dúvida e no dia seguinte ela contou para os seus pais Santa Ana São Joaquim a voz de Jesus e eles conhecedores da Torá portanto do profeta Isaías que dizia que o o fim daquela criança seria a cruz e eles não pestanejaram isso é muito lindo né demais essa essa fé que se transforma em certeza que Paulo fala a fé que se transforma na certeza das coisas que virão é muito impressionante Maria Virgem ou Maria Virginal ela é imaculada ou seja a imaginação a psique e o pensamento são tão puros que não há nada de escuro que possa atravessá-lo estão em total comunhão com a vontade de Deus pensar em comunhão sentir em comunhão com Deus Maria atingiu esse estado prosseguiremos então no próximo encontro que será o último da série a reunião número 24 será a última da série saber e conhecer desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz obrigado se você gostou do nosso vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho compartilhe com os amigos que as rosas floresçam em vossa cruz na vossa também obrigado